Olá, salve, salve! O escritor, editor, pesquisador, professor e crítico literário Luiz Maurício Azevedo reuniu artigos e crônicas inéditas e outras já publicadas em diversos veículos especializados no livro Estética e Raça, ensaio sobre literatura negra. Publicada pela editora Sulina, a coletânea traz 16 textos onde o autor analisa diversas obras literárias produzidas por autores negros, mas sempre levando em consideração também os aspectos sociopolíticos que atravessam o fazer artístico de cada escritor. A gente tentou reunir o maior mosaico possível dentro da minha produção de coisas que dessem conta daquilo que a gente achava que era a lacuna editorial do segmento. E, para mim, a lacuna fundamental era a teoria materialista negra, que simplesmente estava esquecida. Muita gente acha que eu escolhi o marxismo, a teoria, de uma maneira geral, as teorias histórico-materialistas porque o objeto era negro e porque objetos de minoria obrigatoriamente precisam de teorias assim. No meu caso, eu não acho isso. Eu acho que todos os objetos de cultura precisam dessa teoria, porque existe um risco muito grande na nossa área, na área da crítica literária, que é cair nesse canto das sereias de que a literatura não faz parte do mundo. E, como tal, ela é etérea e, como tal, ela não pode se responder às demandas do mundo concreto, do mundo real. Isso, para mim, é uma bobagem, é uma mentira. Pior que é uma bobagem, é uma mentira, porque ela responde sim, diz que todas as literaturas, sejam elas produzidas por negros, por brancos, todas essas literaturas, elas existem dentro de realidades materiais específicas. Eu não vou fingir que não há racismo no Brasil e não vou fingir que eu não sou negro e não vou fingir que isso não interfere no processo de análise literária. Eu não acredito que não interfira e, mais ainda, eu acho que é uma interferência positiva. Reconhecer a força dessa interferência é fundamental para que a gente faça uma crítica que possa ser chamada por esse nome, que faça jus a essa pretensão.